Oi gente, sou Dora Silva e esse é o canal Dora Jardinagem e eu vim falar um pouco dessa planta aqui que inclusive já falei, já mostrei ela em vários vídeos, né? Essa planta muito interessante que a gente tem aqui, ó tenho ela aqui mais de um no meu quintal, né? E eu acho ela espetacular, sempre mostro ela nos vídeos só que agora eu identifiquei essa planta e vim falar dela pra vocês, mas já identificada, né? Então eu identifiquei essa planta aqui, o nome dela, real mesmo, e identifiquei uma outra planta aqui também que eu tenho, que eu acredito que muita gente, ela é muito típica do nosso Brasil e que a gente às vezes não sabe muita coisa sobre a planta, também identifiquei uma outra planta que eu vou mostrar e vou falar dessas plantas aqui no nosso vídeo hoje. Espero que vocês fiquem até o final do vídeo porque eu vou falar de três plantas, a minha intenção hoje são três plantas e como cultivar o nome dessas plantas e a origem dessas plantas. A outra planta que eu identifiquei foi essa daqui, ó o nome dela mesmo, olha que planta interessante, que eu sei, né? Que nós conhecemos aqui no Brasil é uma planta muito conhecida, mas que muitas vezes a gente não tem a identificação correta da planta então esse vídeo a gente tá fazendo pra identificar, olha, vocês não reparem, gente, o barulho porque aqui faz barulho, eu tô gravando na frente da casa às vezes eu evito fazer o vídeo, mas esse vídeo vale a pena vale a pena eu fazer, vale a pena vocês ficarem então essa planta também vou identificar ela olha como ela é interessante e vou mostrar a outra e também vamos falar um pouco dessa outra planta aqui, ó essa daqui também muito conhecida no Brasil, né? nós conhecemos muito bem essa planta essa daqui vai ficar pro final do vídeo a gente vai começar com aquela que eu mostrei bem no início do vídeo olha, vamos falar um pouco do cultivo dessa planta também no nosso vídeo hoje bom, agora eu peço que vocês ignorem o barulho externo que vai ter no vídeo porque vou falar o nome da planta vou falar o nome que realmente ela tem e o nome também como a gente conhece algumas pessoas conhecem essa planta vale a pena, viu? e eu vou falar gente, quem não for inscrito no canal já aproveita, se inscreva já sabe que aqui, às vezes, né? eu apareço por isso que eu digo que aqui no canal Dora Jardinagem você só vê coisas bonitas então, porque tem hora que eu apareço aqui, gente então, eu vou falar, né? chega de brincadeira não for inscrito aqui no canal já aproveita, se inscreve porque aos poucos eu vou trazer aqui muitas plantas maravilhosas pra nós, tá bom? então, bom o nome dessa planta é Jatrofa Jatrofa padógrica né? olha bem que nome interessante Jatrofa gente, é... quando eu adquiri essa planta eu tive muita dificuldade de conseguir a planta e quem me deu não tinha identificação dessa planta eu não sabia identificação dela e quem não sabe meu canal é um canal bem simples, né? de plantas também simples e bastante exótica que a gente encontra e que muitas vezes eu não sei que planta é mas agora consegui, graças a Deus identificar essa planta e é uma planta realmente que eu acho linda ela é muito interessante já pus vários nomes nessa planta aí nos outros vídeos vocês podem procurar aí que vocês vão encontrar ela várias vezes com vários nomes porque eu não conseguia mas agora eu consegui e eu sou apaixonada nessa planta olha bem Jatrofa diga... deixa aí no comentário pra mim se vocês já conheciam essa planta e ela também é chamada de perna gorda perna inchada por que que ela é chamada de perna inchada? já mostrei pra vocês o porquê que ela tem uma espécie de uma barriguinha pera aí olha gente dá pra vocês verem que ela tem uma barriguinha aqui olha tá vendo ela tem uma barriguinha então ela é conhecida então como perna inchada muito interessante né olha tanto que nosso Brasil é rico nosso Brasil tem plantas que nós não conhecemos né e essa planta ela é nativa da América Central sim ela é nativa da América Central e é uma planta que até gosta de sol dependendo interessante por ser planta da América Central a gente a gente espera que seja uma planta que tolera sol forte mas gente vou te dizer aqui o canal dólar jardinagem é em Goiânia e aí essa planta não tolera sol forte eu digo que não tolera porque estou cultivando essa planta já há um bom tempo e já coloquei em vários lugares plantei mudas em vários lugares aqui e essa planta não tolerou o sol forte mas ela também não gosta de ficar demais na sombra total sabe ela gosta de ficar assim ó também como ela pegou aqui um pouquinho de sol e o sol está indo embora para ela ela pegou o sol da manhã aqui a gente já está passando começando passando o meio dia ela pegou o sol da manhã e como ela se desenvolve bem aqui essa planta ela chega a medir um metro de altura e olha como as folhas dela são grandes e bem interessante é uma planta assim exótica muito bonita olha a cor da folha dela do outro lado e é uma planta que vale a pena a gente cultivar assim em vaso cultivar assim no jardim igual eu cultivo e ela não é muito enjoada se o substrato dela tiver adubado com matéria orgânica e ela tiver sempre assim bem drenado o substrato se a gente colocar humus de minhoca por exemplo coloca um pouquinho de areia porque ela não gosta de ficar encharcada o substrato dela não fora isso ela não tem assim enjoo com ela não ela não é uma planta enjoada da gente cuidar e para a gente conseguir a melhor forma de fazer as mudas são pelas sementes se ela dá essa flor ela dá vários desses cachos de flor está vendo olha assim aqui tudo são flores que já teve e aí depois desse cacho de flor ela vai dar sementes aí essa semente aqui isso aqui já são sementes dela que o próximo processo dessa semente já é amadurecer e ele normalmente cai sozinho ele amadurece tanto que uma vez eu chamei ela de mamona mamona de jardim porque a semente fica aparecendo olha depois ela seca e bem sequinha estrala e cai aí é a hora que a gente tem que como dizem batalhar para achar essas sementinhas caídas secas para poder fazer uma outra muda não adianta a gente tentar pegar aqui já tentei pegar antes dela cair para ver se eu conseguia fazer reprodução não consegui eu só consegui reprodução depois que ela caiu tanto que eu coloquei uma barreira no pé dela ali embaixo para que as sementes não rolassem para eu conseguir fazer reprodução dela eu fiz isso para não perder totalmente a semente a semente não rolasse não desaparecesse eu peguei e coloquei um um outro negócio ali ó quer ver ali gente ó eu consegui eu fiz uma barreira tá vendo para as sementes não rolarem eu não perder a oportunidade das sementes para eu fazer muda e consegui sim fazer algumas mudas tem até uma mudinha plantada aqui olha consegui fazer algumas mudas dela tem algumas mudas já é para eu conseguir aumentar né a quantidade porque eu havia ganhado uma muda essa que eram as plantas que quem tem não gosta de dar justo é essa porque já é difícil conseguir achar a tal semente né e ainda tem a questão de que é uma planta exótica né e que as pessoas que tem não costumam dar para a gente então eu consegui a mudinha e aí eu tentando fazer outras mudas eu fiquei vigiando as sementinhas que caíam dela então o nome dessa planta é já já trofa já trofa podagrica então agora a gente já sabe né já trofa podagrica conhecida como perna inchada nativa da América Central então graças a Deus por isso conseguimos identificar essa planta quem já conhecia a planta então deixa para mim aí nos comentários e diga como você já conhecia a planta que agora a gente vai falar sobre a outra planta que eu mostrei no início do vídeo e aí eu vou falar um pouquinho sobre ela também essa daqui eu acredito que tenha deixado qualquer dúvida né a gente não eu acredito que a gente tenha dito tudo se eu não tiver dito vocês deixem aí no comentário para mim está vendo ela não gosta de sol forte ela gosta do clima de ameno né mas para morno mas ela evitando que um sol muito forte pegue ela porque senão ela queima as folhas e ela atrofia ela não fica tão bonita quanto ela está aqui aqui eu tenho alguns pés que estão muito bonitos e cheio de flores já mostrei em vários vídeos aí para o vídeo não ficar muito comprido vamos passar para a próxima planta então que eu mostrei no início do vídeo bom gente então agora vamos falar um pouco dessa outra planta aqui que é também algumas pessoas chamam ela de caninha de macaco olha que usam ela para remédio e vou falar o nome dessa planta o nome que realmente essa planta tem e qual a origem dessa planta tão conhecida aqui no nosso Brasil na América do Sul né muito conhecida mas essa planta não é nativa daqui ela chama-se é chelocosto espenciosa ou crepe gengibre gengibre vocês sabiam disso desse nome dessa planta também a gente encontra ela com outro nome chamada Eldenia especiosa olha como a gente vai descobrindo as coisas olha que graça gente que lindo daqui eu estou vendo a joaninha estou vendo como ela vai dando ela dá um bastão e dá umas flores muito bonitas olha e essas essas flores inclusive muito boa para fazer arranjo né arranjo de jardim muitas pessoas usam essa planta chama-se caninha de macaco né eu conhecia essa planta como caninha de macaco e muitas pessoas usam para remédio olha então ela aqui no Brasil a gente encontra muito muitas pessoas é plantas né da nossa da minha mãe por exemplo é planta que a gente já conhecia e é igual eu falo o canal Dora Jardinagem é isso mostra essas plantas mais antigas plantas raiz mesmo gente esse canal aqui é muito doido eu vou chegar a mais pertenta para vocês verem a flor dela olha isso como ela vai abrindo uma flor e essa planta ela é nativa da Ásia ela não é nativa daqui do Brasil da América não ela é nativa da Ásia né também ali a gente encontra ela é da Índia da China olha então ela a gente pode chamar ela de crepe de gengibre ou é Eldenia especiosa é esses nomes a gente pode chamar ela então a gente agora já sabe como procurar quando a gente estiver procurando né algo sobre essa planta a gente já sabe os nomes que a gente vai dizer né para a gente poder então crepe de gengibre esse nome vocês conseguem gravar bem pois é crepe de gengibre também é um dos nomes que é conhecida essa planta né Eldenia olha e ela dá esses bastões aqui ó tá vendo aqui tem outro que já tá saindo aqui saindo um bastãozinho e desse bastão então ela dá essas flores e essas flores vêm agora na primavera né tá vendo quando dá na primavera a gente consegue essas flores aliás essas plantas que eu tô mostrando aqui no vídeo são plantas típicas que dão flores na primavera essa planta que já tolera um pouco mais de sol né mas também se a gente colocar ela num clima mais ameno é e ela deixar ela tomar sol mais no período da manhã também a gente tem a incidência maior de flores mas eu digo pra vocês não coloque ela totalmente na sombra se quiser ter esse resultado olha esse resultado aqui de tantas flores né se quiser que ela realmente dá flor maravilhosa assim evite colocá-la na sombra porque ela não é uma flor nem de sol forte absoluto e nem de sombra e por fim conforme combinado conforme prometido vim mostrar a bananeirinha de jardim cana índica ou biribiri como algumas pessoas chamam depende do local olha onde a gente encontra essa planta a gente também encontra com nomes diferenciados e essa planta também é uma planta muito bonita que agora na primavera ela vai florir bastante eu tinha falado num vídeo que eu estava esperando flores aqui e as flores vieram e eu então vim mostrar essas flores para vocês então essa última aqui uma cana índica a gente encontra ela com flores de todas as cores flores amarelas com vermelho ou vermelho com amarelo né ou muitas vezes só amarela e até rosa então a gente encontra muito dessa planta agora na primavera assim ó gente a céu aberto como se diz só que eu observo que essa planta quando o sol está muito quente ela não dá flor e ela costuma muitas vezes até entrar em dormência então é interessante para nós que possamos cultivar essa planta a meia sombra não por causa das flores mas porque as folhas também por serem muito bonitas se ela estiver sendo cultivada a meia sombra a gente consegue conservar muito mais tempo essas folhas que são imensas ó são folhas muito bonitas muito grandonas e a gente consegue conservar até mesmo as suas folhas né e às vezes por sorte até mesmo flores então depende do lugar porque aqui no Brasil a gente tem clima mais variado nosso clima é muito variado a gente tem como diz do Iapoque ao Chuí então a gente tem aqui incidência até de neve né nós temos incidência de clima deserto temos neve e aqui o canal da hora de aginagem como eu disse em Goiânia o clima fica entre uma coisa e outra né então a gente consegue ter essas plantas aqui bonitas às vezes até mesmo o ano todo dependendo de como nós cultivamos essa planta bom meus amados então agora pra gente vamos encerrar o vídeo espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que esse vídeo tenha trago pra vocês conhecimento né assim como trouxe pra mim porque a partir da hora que eu tenho as plantas e quero mostrar quero falar dessas plantas pra vocês eu preciso procurar conhecer cada uma dessas plantas espero que vocês consigam se lembrar do nome dessas plantas né pra quando vocês verem em algum outro vídeo essa planta aparecer ou se vocês virem né que alguma outra pessoa tem a planta se ela saber identificar o nome de cada uma dessas plantas tá bom gente no mais fica com Deus muito obrigada pra quem ficou até o final do vídeo e espero que vocês tenham gostado deixa aí o joinha pra mim não esquece não e deixa no comentário o que vocês acharam de conhecer essas plantas se vocês já conheciam o que vocês acharam né e cada uma dessas plantas se vocês conheciam qual o nome que vocês conheciam essa planta um nome mais popular tá bom fica com Deus e a paz de Cristo a todos